Sonhei um dia Infelizmente acabou minha alegria Meu coração pra você foi esquecido Infelizmente acabou minha alegria Meu coração pra você foi esquecido Quando eu te vejo tão alegre e sorridente Me faz lembrar quando eu te conheci Tu me abraçava, me beijava tão contente Choro, querida, nunca mais esqueço de mim Fiquei sabendo que eu tudo diferente Tu ama outro e de mim já esqueceu Fiquei com ele e seja feliz eternamente Ele somente não te ama como eu Fiquei com ele e seja feliz eternamente Ele somente não te ama como eu Sonhei um dia Encontrar meu bem amado Mas no meu sonho foi você que eu encontrei Por seu amor eu fiquei desesperado Meu coração pra você eu entreguei Eu não consigo esquecer aquele dia Que com carinho me chamava de querido Infelizmente acabou minha alegria Meu coração pra você foi esquecido Infelizmente acabou minha alegria Meu coração pra você foi esquecido Infelizmente acabou minha alegria Meu coração pra você foi esquecido Infelizmente acabou minha alegria Meu coração pra você foi esquecido Infelizmente acabou minha alegria